Mais um vídeo sobre o Working Holiday Visa E hoje eu vou falar sobre quando esse vício começa a valer Você aplicou ele na imigração? E aí, quando você chega na Austrália? G'day, mates! Hoje eu tô aqui pra falar sobre a validade do Working Holiday Visa Eu recebo muitas perguntas de como esse vício começa a ficar válido Tanto pro primeiro ano, quanto pro segundo ano, nas duas categorias Então aguenta aí, não esqueça, inscreva-se aqui no canal Deixa o seu like, ativa as notificações E também vai lá nas minhas redes sociais e faça uma social comigo Eu adoraria conhecer todo mundo Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários Vamos lá, você aplicou o Working Holiday Visa Em uma das perguntas no questionário Quer saber quando você vai entrar na Austrália? Muita gente vem até mim e fala Júlia, mas eu não sei o dia que eu vou Eu não sei quando eles vão aplicar Eu não sei nada Então essa data é uma data estimativa Você tem que falar mais ou menos Se você falar que você vai entrar na Austrália muito rápido A imigração vai falar Epa, espera aí menino, a gente nem aplicou seu vício ainda Então geralmente coloca em um mês, um mês e meio É só uma estimativa Ou se você já sabe quando mais ou menos você vai chegar na Austrália Coloca mais ou menos aquela data Outras pessoas já tiveram um problema também De chegar, ligar, aplicaram visto A imigração pediu o exame de saúde Eles ligaram pra clínica lá no Brasil E falaram, olha eu tenho que fazer o exame de saúde pra imigração Quando que você vai pra Austrália? E eles falaram, ah vou em 2019 A clínica virou e falou Não, espera aí, você tem que fazer depois meu filho Não é verdade Não acredita nessas clínicas Vira e fala Sempre que você for ligar pra eles Fala, não, eu já tô indo, não sei Vou ver, tô esperando a imigração aprovar meu visto Porque geralmente quando a imigração pede o exame Você tem 28 dias Pra mandar o resultado Então se você acredita nessas clínicas Simplesmente você vai acabar perdendo o prazo da imigração E vai ser um problema um pouco sério Então sempre tenha consciência Que quando você aplicar Coloca uma data estimativa E também quando for marcar o seu exame Fala direitinho com a clínica Que você não sabe, que você tá vendo Que tem que esperar o visto ser aprovado Vamos lá Você aplicou o Working Holiday Visa O primeiro deles Você sempre tem que aplicar de fora da Austrália E esperar a resposta fora da Austrália A partir do momento que a imigração mandar um e-mail pra você falando Seu visto está aprovado Você tem um ano pra entrar na Austrália Doze meses Então você aplicou no dia 1º de julho A imigração aprovou no dia 15 de julho A partir do dia 15 de julho Você tem um ano pra entrar na Austrália Então te dá tempo pra comprar passagem Pra ver direitinho a época que você vai planejar Ter certeza de tudo que você vai fazer O segundo ano do Working Holiday Visa é um pouco mais complicado Porque depende muito das... Você escolhe na verdade É a sua opinião Então, você tá na Austrália Já fez seu primeiro ano Já fez os seus trabalhos na fazenda Conseguiu os 88 dias Tá tudo certinho Porém, você pensou Cara, e se eu vou pra Ásia E se eu vou passear um pouco pelo Japão Pra Tailândia Se quiser dicas desses países Vai lá no meu blog Likeonderlast.com Já fui em todos eles E tem muita dica legal lá Então, você quer passear Quer conhecer E depois voltar pra Austrália E fazer o seu segundo ano Então, não aplica pro seu segundo ano Dentro da Austrália Se você aplicar o seu segundo ano Do Working Holiday Visa De dentro da Austrália O seu segundo ano Vai começar a partir do momento Que o primeiro termina Vamos dizer que você chegou na Austrália No dia 15 de julho de 2018 O seu primeiro ano Vai acabar no dia 15 de julho de 2019 Se você aplica O seu segundo ano Do Working Holiday Visa De dentro da Austrália Ele vai começar a valer Do dia 15 de julho de 2019 Se você quer viajar Ou quer voltar pro Brasil Ver a família Matar a saudade E depois voltar pra Austrália Você vai ter que aplicar Pro segundo ano De fora da Austrália O processo é o mesmo É tudo online Tudo bem fácil Eles não vão pedir o exame de novo Você só tem que ter todos os papéis Que provam que você fez Os 88 dias Tudo muito tranquilo A escolha é sua Depende do que você quer fazer Se você já tem Já saiu das fazendas E arrumou um outro emprego Tá numa cidade Já se adaptou E não quer sair da Austrália Não quer ir de férias Ou quer ir de férias Uma semana só E voltar já tranquilo Não quer ter que aplicar Fazer todo esse processo Esperado lá de fora da Austrália Aplica de dentro mesmo Que seu visto Vai começar a partir Que o primeiro termine Um dos meus leitores Me escreveu essa semana Perguntando Júlia Eu quero ir Pra Austrália Em setembro Ficar até abril E depois De abril Eu quero ir pra Europa Fazer um curso na Europa E voltar pra Austrália Em outubro O que que eu faço? Eu falei É bem simples Você aplica o seu primeiro ano agora Chega na Austrália Já no princípio Faz os 88 dias Já consegue garantir O segundo ano De uma vez por todas Junta toda a documentação Que geralmente eles pedem Já deixa tudo certinho Vai pra Europa Faz todos os cursos Que ele queria fazer lá Viaja Faz o que quer fazer E de lá Aplica o segundo ano E volta pra Austrália Em outubro Pra ter um ano mais Dentro da Austrália Então é bem simples Não tem muito erro A imigração é bem flexível Eles não são Tão malvados Como todo mundo pensa É tudo Explicadinho No site deles Tudo bem Fácil A questão é mesmo Sua escolha Depende do que você quer fazer Espero que tenha gostado Desse vídeo Ele é mesmo Só pra explicar Já que muita gente Sempre me pergunta Sempre tem muitas dúvidas De quando Começa a valer Esse visto Inscreva-se aqui No meu canal Ative as notificações E até a próxima E até a próxima